Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no Estação Sabiada, TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu estou aqui com dois ilustres convidados. Vamos ter uma conversa que eu acho que vai ser bastante emocionante. Duas boas-vindas para a Ana Luísa Azevedo, que é diretora, roteirista. Ela dirigiu, roteirizou diversos, longas, curtas, séries de TV e filmes, entre outros, Antes que o Mundo Acabe. E hoje nós vamos falar especificamente do filme que a Ana acaba de lançar, que é Aos Olhos de Ernesto. Já vamos falar um pouco desse filme. E estamos também aqui com o Jorge Félix, que é jornalista, professor da USP. Ele dá aula no curso de gerontologia, também curso de jornalismo. E também fez o argumento para um filme que tem muito a ver, quer dizer, a temática, né? Embora sejam coisas completamente diferentes, da Ana é um filme de ficção, do Jorge é um documentário. Ele fez o argumento e a ideia original de Alzheimer na periferia, que é um documentário longa sobre envelhecimento. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. Olá, tudo bom? Boa tarde, boa tarde, Regina. Boa tarde a todo mundo. Nós vamos falar hoje de dois filmes que me emocionaram muito. Tanto o filme da Ana, quanto o documentário com o argumento do Jorge, que trata de um tema delicado, que muitas vezes as pessoas não tratam desse tema porque parece que estão sempre tão longe dessa realidade ou desse universo, né? As pessoas quando são jovens, que é o tema do envelhecimento, da solidão. No caso do filme da Ana, o aprendizado com o envelhecimento, né? A reinvenção, a possibilidade de ser feliz, né? Dependendo da sua própria escolha. É muito bonito, a gente já vai falar sobre isso. E o do Jorge, o documentário, trata também do tema do envelhecimento, mas de uma forma mais pesada, que é o envelhecimento com a doença, né? Nesse caso, com Alzheimer, e os cuidados que as pessoas mais jovens têm que ter com essa pessoa. E às vezes até pessoas mais velhas ainda, cuidando de um filho com Alzheimer. Então, é muito penoso, mas é um tema que a gente também não pode evitar de falar sobre isso. E eu acho que nessa conversa a gente vai trazer um pouco de cada coisa. Eu queria começar perguntando para a Ana. O que te levou, Ana? Eu sei que você fez o roteiro junto com o Jorge Furtado, né? O que que levou, de onde partiu a ideia? O que que te levou a fazer um filme sobre esse tema especificamente? Eu já tinha tratado desse tema em outros trabalhos, né? Num curta-metragem que se chama Dona Cristina Perdeu Memória, que é exatamente uma senhora que está perdendo a memória numa convivência com uma criança que é vizinha. E o Doce de Mãe, que foi um telefilme e uma série que também é uma história de uma senhora, que era a Fernanda Montenegro, que deixa de ter a companhia de uma pessoa que trabalhava com ela há muitos anos e tem que morar sozinha. E aquele dilema entre os filhos de onde que ela vai morar. Então já era um tema que eu tinha uma... que gosto bastante, acho que eu sou bastante sensível a ele. Mas essa história específica, ela surgiu quando eu estava fazendo Antes Que o Mundo Acabe, um longa que eu fiz há 10 anos, o fotógrafo estil, Fábio Del Ré, estava numa conversa de sete, naqueles eternos momentos em que a gente fica esperando, contando do drama que eles estavam vivendo com o pai, que é o Luiz Del Ré, que era um fotógrafo italiano que morava em Porto Alegre, já faleceu, e que o Luiz tinha muita... morava sozinho e não dependia dos filhos e estava perdendo a visão. E o drama que isso estava... Especialmente para o Luiz, que ia precisar dos filhos. E tinha uma coisa que era muito bonita, que o Luiz mantinha uma... que morava na França. E então era a briga, a batalha dele... Ana, o teu som está sumindo, de vez em quando ele dá uma sumida, agora acho que sumiu de vez. Talvez seja melhor você entrar, sair e entrar de novo. Vamos ver se a Ana consegue voltar logo, reconectar, senão a gente vai conversando, Jorge. E aí a... Bom, vamos falando nós dois, então. Queria que você falasse também desse... Eu sei que você é autor de livros também, você escreveu Viver Muito, pela editora Leia, e Economia da Longevidade, pela editora 106 Ideias, que também trata desse tema do envelhecimento, você está se tornando especialista nessa área. Então, eu queria também te perguntar como você... Vamos falar do filme, depois a gente pode até falar dos livros também, mas como é que você fez esse filme, onde você buscou esses personagens, e de onde você tirou a ideia? Por que falar sobre o envelhecimento? Então, eu estou nessa área do envelhecimento já há bastante algum tempo, fazendo um trabalho como acadêmico, mas aquela história, não é, Regina? O jornalista nunca desaparece, não é? A Ana voltou aí, não sei se você quer... A Ana voltou, a Ana quer continuar... Tá bom, então... Eu não sei até onde eu fui. Não, você estava falando... Você tinha falado da série da Fernanda, depois você começou a contar uma história... Isso. E aí caiu. Mas já estava pipocando, já estava difícil de entender. Mas, de repente... Então, só para terminar, para voltar para o Jorge, então, quando eu estava fazendo Antes que o Mundo Acabe, o Fábio Del Rey, que era o Stihl, me contou da história do drama que eles estavam vivendo com o pai, Luiz Del Rey, um fotógrafo italiano que morava em Porto Alegre, e que o Luiz estava perdendo a visão. E isso era um drama na família, porque o Luiz sempre foi uma pessoa que viveu sozinho, que tinha muita autonomia, e tinha uma coisa que era muito cara a ele, que era uma troca de cartas constantes com a irmã que morava na... Meu Deus, meu Deus, acho que eu... Deu uma paralisada também. Ana, se cair no minuto, não tem problema, você volta. Caiu aí. É, tá bom. Na minha cadeira saiu um dia que surgiu a oportunidade de escrever o longa, a partir disso. É a minha conexão que dá ruim? Eu acho que é a sua conexão. De vez em quando o teu som dá uma pipocada, a gente não escuta partes, mas deu para a gente ouvir agora o final. E eu não sei, talvez, toda vez que paralisar, que você se sentir que caiu, você volta e a gente te coloca de novo. A gente vai conversando e vamos... Mas eu acho que é um problema aí da conexão. Vamos passar aqui para o Jorge, depois a gente volta para falar do Aos Olhos de Ernesto. Então, Jorge, você estava contando também como é que você... Por que esse tema... Sim. Então, eu estou nesse tema do envelhecimento há bastante tempo, na academia, né? Dando aula e como pesquisador. E, como você falou, lancei os livros, etc. E participando de todos os eventos que estão acontecendo sobre esse tema. E cada vez mais nós temos mais e mais eventos sobre esse tema do envelhecimento. E um desses eventos ocorreu aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Era um evento promovido pela Associação Brasileira de Alzheimer. E eu fui lá para assistir. E é um auditório bastante cheio. E quando acabaram as palestras dos três participantes, etc., eles abriram o microfone para as pessoas fazerem perguntas, né? E eu sempre conto isso, porque a gente sempre está acostumado a participar dos eventos. Aí abre o microfone para fazer pergunta. Não tem pergunta, ninguém faz, né? Mas, para a minha surpresa, formou-se uma fila, assim, né? Tinha um microfone de pé no canto do auditório. E formou rapidamente uma fila de pessoas querendo falar, querendo contar as suas histórias. E aí eu vi que ali eram pessoas da periferia, não é? Eram pessoas muito pobres que tinham ido ali na Câmara Municipal, creio eu, para tentar algum tipo de ajuda. E foi um caso atrás do outro, né? E eu fui vendo como ali, que é o que a gente tentou mostrar no documentário, né? Que foi dirigido pelo Albert Klink e produzido pela Malabar Filmes. E eles, a gente, desde o argumento, a gente colocava isso nas discussões, que era colocar a cidade, né? Quer dizer, quando você, além da questão da sua renda, além da questão da sua, até da educação, da sua qualificação profissional, quando você tem, está num tipo de envelhecimento como esse, né? Com uma doença crônica, a cidade aparece ali como uma protagonista, né? E eu acho que isso a gente tentou mostrar no documentário, né? Porque você tem, a gente sempre costuma falar isso, você tem uma heterogeneidade muito grande na velhice, né? Então, eu acho que a gente tem que, quando aborda a velhice, por esse aspecto da sensibilidade, né? Da sensibilidade artística, a gente tem que ter uma, né? Essa abordagem que o filme da Ana nos traz, Aos Olhos de Ernesto, maravilhoso, que coloca as questões psicológicas, né? As questões que... Sentimento quase que universal que ela consegue, né? Passar ali do envelhecer e das questões que você se depara com o envelhecer, como você falou, que a juventude não se toca muito nisso, né? Nessa questão, e só quando a gente está diante do envelhecimento é que a gente vai pensar em muitas coisas. Mas, então, tem esse aspecto psicológico que eu acho muito importante, mas tem um aspecto também socioeconômico, né? O aspecto social. O envelhecer é uma construção, né? Então, nessa questão do meu documentário, do Alzheimer na Periferia, eu acho que a gente tentou colocar muito essa construção social. Então, entra ali a questão de você ter equipamentos muito distantes daquelas famílias, né? O equipamento de saúde, de justiça. A questão de você não ter ali uma das personagens, assim, não querendo dar spoiler, mas só aqui contando como a gente aborda isso, você tem uma praça ali que é um horror, um lugar inóspito, né? Que ela leva a mãe para se exercitar, né? É uma das histórias, né? O documentário são cinco histórias, né? São cinco histórias, e cada história eu coloquei, assim, como um estágio da doença, né? Porque o Alzheimer, você tem que... Você tem, né? Dependendo do estágio da doença, você vai ter uma reação, uma situação familiar, e o próprio tratamento, que ele é diferente. Então, a gente tentou colocar todo o aspecto da cidade. Então, você tem isso, você tem... A questão da habitação, né? Que também foi muito importante, porque a gente tem ali casas, né? Residências de autoconstrução. Então, é bastante complicado você atender as necessidades dessa pessoa idosa com Alzheimer em casas que não têm a menor adaptação para a cadeira de rodas ou para as outras necessidades que essa pessoa vai ter. isso tudo, Regina, vai aumentando a demanda da família, né? Vai dando complexidade à questão do cuidado, né? Então, eu quis mostrar isso porque o Alzheimer parece, assim, para as pessoas, né? Para a sociedade, né? Que é uma doença de rico, porque a abordagem sempre do cinema e até mesmo das novelas, até então, ela é uma abordagem sempre de personagens, assim, da classe média, né? Na novela aparece com uma situação de que a pessoa com Alzheimer, ela sempre vai ter um cuidador, um médico ali à disposição. Então, ela tem essa... até pelo cinema também, né? Filmes estrangeiros que abordaram isso, fica um pouco essa imagem de que o Alzheimer é uma doença de rico, de classe média, né? E que ela não está batendo lá na periferia e com as pessoas com uma série de necessidades, né? Como eu falei, que você não consegue atender. Agora eu acho que o seu microfone está fechado, Regina. Hoje a gente está... não está conseguindo se acertar aqui. Acho que você voltou, Ana. Não, agora eu botei o cabo. Agora eu acho que a minha internet... Vai estabilizar. Vamos tentar. Olha só, então, o Jorge estava falando sobre o filme dele, sobre a doença. São cinco casos, são cinco histórias. E essa questão de que a gente sempre pensa que Alzheimer é uma doença que dá só na classe alta e que a gente... tem sempre alguém que pode cuidar, mas a gente vê que mesmo na classe média você foi para uma classe mais baixa, né? Todas essas histórias. E é muito dramático porque a pessoa ou tem que abandonar o seu trabalho ou tem que parar de cuidar direito dos filhos para cuidar dessa pessoa idosa que está ficando doente. Então, eu entendi mais como um filme sobre o cuidado que tem que se ter com essas pessoas que você é obrigado a ter, que você não pode abrir mão disso. Você não tem dinheiro para pagar uma pessoa para cuidar. Então, se torna, nem para botar em algum lugar para ter cuidado, se torna um fardo muito pesado para quem está cuidando e sabendo também que muita gente não tem quem cuide. Então, essas pessoas que ficam doentes nessas classes mais baixas têm uma situação muito delicada, muito complicada. E no filme da Ana, eu também adorei o seu filme, Ana. Achei muito delicado, muito sensível. É o lado que eu... Que você estava falando. Então, eu acho que também tem... Agora acho que foi a Regina. Mas, Ana, é o ponto de vista do seu personagem. Do que é? Qual é o ponto de vista? Não, ele não quer ser cuidado. Ele quer até... Até onde ele puder, ele quer se cuidar, ele quer a autonomia dele. Mas, ao mesmo tempo, aparece aquela moça que faz companhia, que ajuda ele. Eu não vou falar muito para não dar spoiler aqui do filme. que ajuda ele com uma coisa muito importante na vida dele. E que ela ajuda ele até a rejuvenescer, né? E até a inventar uma vida para ele possível na idade dele que muita gente acha que chega nessa idade você já não começa a enxergar. Por isso, aos olhos de Ernesto, ele já não está enxergando bem. Você acha que acabou a sua vida. Você não tem... Você tem que ter alguém para fazer as coisas para você. e você não pode mais ser feliz porque você está condenado à velhice, né? Então, queria que você falasse um pouco disso. Como foi... O ator... É um ator... Ele é uruguaio? Uruguaio. Uruguaio. Jorge Bolani. É, que fez o Whisky, aquele filme. Exato, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Mas fala um pouco do seu filme, de como você... Como foi essa aproximação essa... Como foi a direção dos atores, né? E o argumento mesmo, né? Essa... A história, que é muito bonita. É, é... Eu acho que tem várias formas, vários momentos da velhice, como o Jorge mesmo falou, né? E várias doenças e limitações da velhice. O Alzheimer é uma limitação que, independente de cada um, mas é uma limitação total, porque tu perde as tuas faculdades mentais, que é o que é... Que é o grande problema, né? Assim, de limitação, de ter consciência sobre os teus atos mesmo. No caso do Ernesto, não. É uma limitação física, sem dúvida, e são várias que a velhice nos impõe, né? Mas que é uma limitação que ele pode continuar decidindo pelo que ele quer fazer. Então, é completamente diferente. De qualquer forma, a gente aborda exatamente um momento em que... Porque tem essa coisa nesse papel de filho e pai, né? Que tem um determinado momento da vida em que os filhos querem comandar a vida dos pais. E os pais não querem, muitas vezes, e querem continuar independentes. Então, a gente aborda exatamente esse momento. Claro que a inência da cegueira, né? Ele está ficando cego, é um problema, é um drama e que é possível, sim, que ele perca a sua independência e autonomia. Mas ele ainda tem que decidir o que ele quer fazer da vida. E outra coisa que eu queria trabalhar também no filme, porque eu acho que tem essas limitações, essas doenças, a gente não escolhe, né? Ela é imposta. Mas como lidar com ela é uma escolha. E acho que isso é uma coisa que a gente queria trabalhar no filme, né? Como envelhecer é uma escolha. No sentido de como viver aquelas limitações. Às vezes, a cegueira te faz viver a vida através do olho do outro, do olhar do outro. Mas tu pode viver intensamente dentro de todas aquelas tuas limitações. E isso são escolhas. Eu acho muito triste aquelas pessoas que decidem esperar pela morte e ponto. E é muito comum. Então ficam em casa com aquela vida na frente da televisão esperando pela morte. E sem viver, sem trocar. e isso que eu queria falar um pouco. Essa troca com alguém que seja de uma idade diferente, de um universo diferente é muito rico e faz e fez no caso do Ernesto a sentir a vontade de viver novamente, de viver intensamente. E acho que isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Na verdade, a desistência da vida pode acontecer em qualquer momento da vida. Não precisa ser uma velhice. E acho muito triste quando isso acontece. Então, essas questões que a gente queria trazer. O Bolani é um ator uruguaio que está em atividade, trabalhando muito, ele trabalha muito em teatro, vive muito intensamente, tem um problema até de saúde e tal, mas isso não impede ele de viver. Então, foi muito gostoso a gente trabalhar essas questões dos personagens e da Bia também, que era uma menina sem muito rumo, sem afeto e que ele traz para ela isso. Então, acho que a gente fala um pouco de almas solitárias, seja ela em que idade for, e como que uma pode ajudar na vida da outra e pode transformar também. almas solitárias e essa questão do afeto, que é muito bonito no seu filme e é muito bonito também na realidade do documentário do Jorge, também, é o afeto por ter uma... Antes de eu continuar, deixo só das boas-vindas aqui a alguns novos membros do canal, que é o José, Silva Fernando, a Marina de Castro e Mauro Brita. e as pessoas estão perguntando aqui como fazer para se ver o filme. Eu vou dizer que o documentário do Jorge, com o argumento do Jorge, está aberto no YouTube, chama-se Alzheimer na Periferia, e o da Ana já está em várias plataformas, não é, Ana? No Now, no Vivo Play e no Oi Play. Oi Play, exatamente, Vivo Play, Oi Play e na Net, no Now. Então, já todo mundo já pode ver e vale a pena ver os dois. Mas eu queria voltar para essa história do afeto e do cuidado e tal, e isso que você falou, Ana, da escolha, muitas vezes não é uma escolha, porque eu acho que é uma imposição da sociedade até hoje que os velhos têm que se retirar, têm que se recolher, têm que, não podem ter uma vida porque já está, quer dizer, é a própria sociedade que empurra um pouco para essa situação que faz com que as pessoas também psicologicamente já se sintam acabadas, quer dizer, não é nem uma coisa psicológica apenas dela, é uma imposição quase da sociedade. Eu acho que sim, não é? Não, eu acho que tem essa imposição, eu acho que tem que ter um trabalho e um espaço muito, uma discussão muito séria das políticas públicas, da sociedade, da forma como encara isso, sem dúvida, sem dúvida. Agora, tem uma parte que é uma decisão tua, né, que é lutar, inclusive, por essa imposição, que é difícil, não é simples, e acho que as próprias famílias às vezes ajudam ou atrapalham ou atrapalham. Porque essa questão do cuidado que o Jorge traz, ele é fundamental, né, assim, tem que ter essa troca e essa, senão fica muito difícil de fazer essa escolha por viver intensamente, se ninguém quer que tu viva intensamente, né, ninguém que esteja do teu lado. E no caso do personagem, ele tem o filho, que o filho, ele ama o pai dele, ele quer cuidar, ele tem uma sensação de que o pai está vivendo uma fragilidade muito grande, mas é isso que acaba também, ele quer soltar essas amazas, ele não quer que o filho fique ali cuidando. Mas eu queria perguntar para o Jorge uma coisa, que é o seguinte, a gente vê numa das personagens, e aí vem a questão do afeto, que ela fala, ela cuida da mãe, ela tem uma filha e ela cuida da mãe, e ela fala que a mãe nunca teve um afeto por ela, que ela chega a dizer assim, minha mãe é ruim, e ela gostava muito mais dos outros irmãos e me desprezava, mas quem cuida dela sou eu, e ela tem afeto por essa mãe que não teve muito por ela. Então, é todo um emaranhado, isso é uma coisa, e a outra coisa também, Jorge, eu queria, você podia falar um pouquinho, é sobre as dificuldades, não só a gente sabe que a sociedade, às vezes a própria família, como disse a Ana, querem cuidar demais, ou então quer botar de lado para não atrapalhar muito e cuidar minimamente possível, mas tudo fica mais difícil, para você ter a curatela, para você ter, qualquer coisa que você se mexa nessa zona da velhice, é difícil, para quem está cuidando e para quem está doente, né? É, eu só queria colocar uma coisa assim, a gente, que é um pouco assim da área da gerontologia e que eu acho que é importante a gente ter sempre na perspectiva. A gente, na nossa área, a gente luta muito nessa coisa, não existe uma categoria, idosos, que todas as velhices serão iguais, né? Então, uma das, quando o aluno entra no nosso curso, a primeira coisa que a gente ensina é isso, há uma heterogeneidade da velhice, né? E as pesquisas mostram muito isso. Então, você vai ter a velhice do Ernesto, você vai ter a velhice da mãe da Vanusa, como você colocou, né? A gente tentou até no, ou mesmo no filme da Ana, você tem o Javier e o Ernesto, embora ali do lado morando juntos, são velhices totalmente diferentes, né? E como a outra vizinha, etc. Então, assim, no segmento idoso é onde você tem a maior heterogeneidade, porque ela deságua todo o seu ciclo de vida, né? Isso daí é a teoria do ciclo de vida na gerontologia. Então, é por isso que eu acho que, assim, é importante que também quando a gente vai, né? Eu fiz uma peça de teatro também que não era uma idosa, mas era uma mulher já de meia-idade, né? Que foi vivida pela Cristina Mutarelli maravilhosamente bem no teatro, que também mostra outro aspecto, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de fazer essa representação bem diversa do envelhecimento, da velhice, porque são várias belices, né? E eu queria, assim, você falou essa questão do afeto, que eu acho super importante ali no filme, a gente mostra a construção da sua vida, né? Quer dizer, se você teve toda uma construção de vida sem afeto, como é que você vai exigir afeto, né? Mas você vê que a resiliência daquela personagem, que é uma pessoa real, né? A resiliência dela é tão grande que ela fala assim, não, é, agora sou eu que estou aqui cuidando da minha mãe. Ela quase fala, né? A filha que ela não gostava e sou eu que estou aqui cuidando dela, né? Então, assim, esses afetos são também resultado, que eu quero dizer, do ciclo de vida das pessoas, né? Se você construiu, você tem mais chance de ter afeto, às vezes também não tem, mas você tem mais chance de ter esse afeto. Agora, só queria colocar aqui algumas coisas em relação ao filme da Ana, que me tocou muito também, e que eu acho que um dos aspectos mais legais, assim, do filme, do trabalho da Casa de Cinema de Porto Alegre, é você também trazer um cenário, né? Porque a gente fica muito preso ao eixo Rio-São Paulo, né? Eu acho que essas velhices também dos outros lugares do Brasil, de outras formas, né? De vida, de cultura, também precisam estar representadas, e aí eu acho isso muito importante, porque Porto Alegre tem um índice de envelhecimento muito grande, né? Muito alto, né? E, enfim, eu acho que essa também isso aí na área do cinema, das artes, a gente também tem que se preocupar em representar as outras velhices do Nordeste, né? A velhice indígena, agora a gente está com esse problema da Covid e perdendo todo um patrimônio, uma oralidade com a morte desses indígenas mais velhos, né? Então, acho que a gente pode aí buscar, eu acho, isso é, Ana, o que me chamou assim, muito a atenção, né? Quando eu vi o teu filme, mas também todas as questões que eu fui fazendo, a relação com o documentário, né? Todos aqueles pontos do documentário a gente acha lá na história do Ernesto. Total! É mesmo tendo uma ausência de uma doença crônica, né? Mas as questões universais do ser humano estão presentes em tudo. Não, eu acho, eu acho que quando eu falo sobre isso, né? Da questão da velhice, acho que quando a gente fala sobre isso nos filmes, eu sempre digo que eu acho que a gente, primeiro, a gente tem que evitar de falar de forma demagógica. Eu tenho horror desses trabalhos que a terceira idade é a melhor idade, não é a melhor idade, pode até ser para algumas pessoas, pode ser para algumas pessoas. Não, mas pode ser, às vezes sofreu tanto na vida que quando chegou na velhice, teve lá sua aposentadoria e pronto, é a melhor idade para aquela pessoa. essa questão da heterogeneidade que o Jorge está falando é fundamental, né? Depende de cada pessoa, de classe social, de tudo, de que condição é aquela. No caso do Ernesto, eu queria trabalhar essas questões de uma velhice que é muito solitária, porque eu tenho um único filho que não mora mais na cidade, é muito comum isso aqui, né? Porque o mercado de trabalho está no Rio e São Paulo, então, com as famílias cada vez menores, e aí, o que que tu vai fazer? Tu vai embora com teu filho, mas os teus amigos da vida inteira estão aqui, todas as tuas relações estão aqui, e se tu for embora para São Paulo ou para o Rio, tu vai ficar só preso àquele círculo de amizade e da casa do teu filho, né? Então, isso é duro, é uma escolha muito difícil. Ao mesmo tempo, o empobrecimento da velhice, que no Brasil é cada vez mais grave, né? Porque as aposentadorias, elas vão, tem um cara que trabalha com essa questão da previdência, que ele diz, todo mundo vai chegar, se tu vai viver muito, tu vai chegar a uma aposentadoria de um salário mínimo, porque elas vão diminuindo, 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 e aí tu começa a depender do teu filho de novo, se é, de novo não, depender do filho se é que algum dia tu não dependia antes, né? Então, essas questões são muito graves, são muito sérias até para quem, mesmo para uma classe média que um dia foi remediada, como ele, no caso do Ernesto, era um funcionário público que tinha uma boa aposentadoria e que foi perdendo. Então, são questões que dificultam a velhice, mas que também a gente pode ver o que tem de bom aí, que pode ter de bom e que era um pouco que a gente podia buscar, né? E tinha outra questão que eu queria também falar no filme, que é essa, onde tu quer envelhecer? Aquele lugar onde são as tuas referências, onde tem as pessoas com que tu tinha uma vida em comum, será que não é lá o melhor lugar para envelhecer? Mas quem é que vai cuidar de ti lá? Então, eu lembro muito de uma, o pai de uma amiga que é uma da equipe que ela sempre dizia, ele foi embora para morar com a filha em Florianópolis e que ele dizia assim, por que eu vim para cá se aqui eu não tenho ninguém? Claro, tem a filha, tem os netos, mas não tem mais ninguém, não tem como quem sair para tomar café. Tem a vida dela, tem a vida dela, você vai trabalhar e ele fica ali nessa espera, então são questões que a gente se coloca na velhice, que como o Jorge disse, é o resultado de todas, de escolhas de uma vida inteira, então como que tu vai lidar com essas escolhas nesse momento, em que tem outras questões que são impostas como as limitações físicas, ou é a artrose do joelho, ou é a sei lá o quê, que atrapalha ainda mais, né? É, eu estou, a Ana Bandeira está perguntando qual é o nome do filme da Ana, ela deve ter chegado depois, o nome é Aos Olhos de Ernesto, e você pode ver no Now, no Oi Play e, qual é o outro que eu já esqueci? Vivo Play, né? E a Glória Álvares está aqui também assistindo e disse, vocês falaram sobre a multinacional que está contratando estagiários a partir de 50 anos, quer dizer, isso a gente, é o que eu falei assim, a sociedade precisa também se adaptar e acolher essas pessoas mais velhas que chegam depois dos 50, 60, ah, não tem, e às vezes estão funcionando perfeitamente bem, estão lúcidas, estão com saúde e não tem trabalho, né? Isso é outra questão. Tem duas coisas que eu queria falar também, tem uma frase que tem uma das personagens do documentário, ela diz que são duas irmãs mais velhas e elas perdem uma irmã mais nova que também estava doente, internada há muito tempo, e as duas, uma chora, a outra consola, e ela diz uma frase que me tocou muito, ela diz assim, não, não chora não, porque agora nós vamos viver da saudade, e isso é uma coisa muito comovente, porque é uma decisão de muita gente mais velha, pelo menos eu vou viver das lembranças, vou viver das saudades que a gente tem do tempo que passou, e que não é, e o filme da Ana traz para a gente esse sopro de esperança de que você pode ir além da saudade, você pode ir além da lembrança, buscar a saudade, realizar a saudade, realizar a saudade, isso é muito bonito, agora, quanto a essa questão, eu acho uma questão que todo mundo pensa muito, onde eu vou passar a minha velhice, será que eu vou conseguir ser autônoma, e muitas vezes os filhos levam os pais para morar com eles porque não tem outra solução, eles não têm outro caminho, então trazem, o que também prejudica a vida dos filhos e também não soluciona a vida dos mais velhos, e eu tenho ouvido muita gente depois dos seus 50 anos agora dizendo assim, gente, vamos nos juntar, vamos fazer uma comunidade, vamos fazer um condomínio em algum lugar na serra, e vamos todos viver juntos com pessoas tomando conta da gente, um centro ali com uma cozinha comunitária, uma piscina, e pessoas, quer dizer, isso na classe média, exatamente, que podem fazer isso, mas é uma maneira também de você compartilhar o cuidado, vai pagar um cuidador, não uma pessoa que esteja precisando de tudo, mas que possa ir de casa em casa dando os remédios, vendo como é que está cada ano, não sei, são soluções que as pessoas estão diferentes, estão pensando de uma forma diferente para não sobrecarregar os filhos, e também para ter a sua felicidade, para ter a sua autonomia, porque... Deixa eu só complementar uma coisinha que eu acho que tem aí também, que é todo esse universo que o filme do Jorge traz também, e por um lado tem, eu acho que, todas essas dificuldades econômicas, enfim, mas quando não é um velho com Alzheimer, muitas vezes ele tem mais utilidade, porque ele tem que ficar cuidando do neto, ele tem que não sei o que, do que o velho da classe média, que ele é muito rapidamente descartado. É verdade. Porque o velho da classe média, bom, ele já não serve mais para cuidar do meu filho, já não serve mais para não sei o que, fica lá e eu vou lá visitar aos domingos, que são os filhos de vó, que são aquelas vós que ficam lá cuidando dos netos e cuidando dos netos, para a filha poder ir trabalhar, aquele núcleo familiar que muitas vezes é da mãe da filha e dos filhos da filha, né? Então também são diferenças da velhice nessas, de classes diferentes, de lugares diferentes, que eu acho que fazem, e isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar um pouco, que como tu falaste, tem muitas coisas que as pessoas idosas podem fazer, né? Quando estão em condições físicas, é lógico, mas tem muita coisa, e por que não trabalhar com isso, né? Então, enfim, só porque tu tinha abordado um pouco essa questão do descartável. É, exatamente. Jorge, quer falar assim? Eu ia falar que nessas classes mais baixas, você tem principalmente a questão da renda, né? Então, você, o idoso acaba ficando ali na casa, na hora que há quase 60%, 70% dos domicílios que você tem uma pessoa idosa, ele é o chefe do domicílio, né? Ele é que tem a maior renda, né? Segundo dados do IBGE. Então, você tem aquela situação ali que ele é que está mantendo, na verdade, aquela família toda. Agora, nessa questão no caso do Ernesto, é aquela coisa que a gente também ensina sempre no curso de gerontologia, né? A primeira coisa é você ouvir a pessoa idosa, né? Quer dizer, em nenhum momento você, isso que a Regina colocou na abertura, né? Quer dizer, chega um momento que o Alana, que assim, o filho quer determinar o destino do pai, da mãe, etc. Então, assim, esse é o primeiro erro, né? Do ponto de vista gerontológico, né? Você não pergunta a pessoa o que ela quer, né? Você determina. Não, isso vai ser melhor para ela. E muitas vezes a pessoa idosa, e você só vai descobrir depois, na sessão de uma terapia ou com uma pessoa profissional de saúde especializado, ela vai dizer assim, não, eu passei por essa situação, a minha filha me tirou do apartamento, mas eu não queria. Mas eu não falei nada naquele momento, porque ela foi, era o melhor para ela. Então, assim, você faz a pessoa idosa pensar no que é melhor para o filho, não para ela mesma, né? Então, ela corta esses laços, isso que a Regina falou, ou é o caso da resistência, né? Do Ernesto. Ela corta esses laços, né? sociais, das relações, e que apressa o envelhecimento e que apressa a decrepitude física, biológica, né? Então, assim, é todo um outro tratamento. Agora, quanto à questão de todos nós vamos morar juntos, oba, maravilha! Então, né? As pesquisas todas que tem aí sobre coabitação, né? Elas mostram, inclusive no meu primeiro livro eu coloquei isso, no Viver Muito, que você, as experiências que deram certo são de pessoas que elas já tinham afinidades, né? Então, assim, essa história começa na Alemanha para você reproduzir, muitas vezes, repúblicas estudantis, né? Então, aquelas mesmas pessoas que já moraram juntas na juventude, elas voltaram a morar juntas, né? por programas das próprias prefeituras da Alemanha, em cidades da Alemanha, e essas pessoas voltaram a morar juntas. Então, essas pessoas já se, de certa forma, já se conheciam, né? Essas foram as experiências que mais deram certo, né? Outras experiências deram muito errado, porque as pessoas só pensam num lado, né? Não pensam em vários outros lados que as pessoas têm seus hábitos totalmente diferentes, principalmente na belize. Então, assim, tudo isso, mas essa questão de onde morar, eu acho que ela, assim, ela é a questão, uma das questões, assim, mais latentes na sociedade, né? Hoje, né? A gente pegando aí os países mais envelhecidos, né? É uma discussão muito presente em tudo. Onde as pessoas vão morar? Qual é o arranjo que vai ser feito? E aqui no Brasil tem uma questão muito, né? Até cultural da nossa cultura mais familiarista, né? Que você só tem 1% da população idosa vivendo em instituições, né? Ou os antigos asilos, como a gente chama hoje as instituições de longa permanência para idosos. 1%, né? Mais ou menos aí 300 mil pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que ainda vai crescer muito. Vai crescer muito. Porque as famílias, né? Isso que mostra tanto o filme, essa situação, né? Por isso que eu achei interessante, Ana, essa coisa da localização em Porto Alegre. Porque, é claro, que uma classe social mais média para cima, mas já vive uma espécie de envelhecimento europeu. Nesse sentido do número de filhos, né? Do número de filhos, que eu quero dizer. Porque o Rio Grande do Sul e Porto Alegre foram os que tiveram primeiro a queda na taxa de fecundidade antes de todo o Brasil, né? Foram tendo menos filhos. Então, hoje, nesse aspecto de você só ter um filho e que esse filho viaja para outro lugar, no caso dos europeus, o filho está morando na Índia, é técnico de TI, né? E aí, no caso de Porto Alegre, ele está em outros lugares também, outras cidades do Rio Grande do Sul e também do Sudeste, etc. Ou mesmo foi para o Centro-Oeste na explosão do agronegócio. Então, você tem os idosos com esse filho único, que hoje já está aí com uns 40 anos, que é o caso do seu personagem, e que ele não mora mais lá, né? E aí, ele quer voltar e ele quer editar as regras, né? Você chegou agora e quer sentar na janela, né? Então, é exatamente essa situação que a gente vê muito, 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 muito. Acho que tem algumas coisas aí do que tu falaste que é interessante. Primeiro, essa questão da vontade, né? Acho que é uma das coisas que a gente tem que se dar conta ao envelhecer é de não perder projetos de vida. Mesmo que o projeto de vida seja a festa de Natal ou a não sei o quê, a compra de uma televisão nova. Porque isso, eu acho que é o que motiva a gente a querer viver mais e o que a gente vai fazer para que esse projeto de vida se concretize, né? O grande problema das geriatrias, hoje, é isso. porque as pessoas vão para uma geriatria e deixam de ter qualquer projeto de vida, né? Então, isso eu acho que é uma das questões. E essa do onde morar é muito interessante porque o Os Olhos de Ernesto estreou na Coreia do Sul no festival de Busan. Ganhou prêmio, né? Não, lá não ganhou prêmio porque ele estava numa mostra... O festival é muito voltado para a Ásia, né? Para os filmes asiáticos. Mas eles têm uma mostra importante de filmes do mundo, que era onde estava o Os Olhos de Ernesto. E foi comprado por uma distribuidora no Japão e está passando no Japão desde julho. E eu dei muitas entrevistas para jornalistas, para veículos de comunicação do Japão. Essa questão da velhice é muito cara para eles, porque são dois países que têm um envelhecimento muito grande, né? É um percentual muito grande de idosos. Idosos que vivem muito tempo, né? Muito tempo. A expectativa do Japão é 90 anos, não é, Jorge? É uma coisa assim, é absurda. E a Coreia... Ainda não chega aos 90, mas é 80 anos. Mas é uma coisa absurda. A expectativa de vida é sei lá quando. Então, tem um projeto na Coreia e que eles me disseram que no Japão também estão tentando implementar, que é que os idosos fiquem nas suas casas e aluguem quartos para pessoas mais jovens, por um preço barato. O governo meio que subsidia. E é um pouco Ernesto e Bia. É, claro. Porque essa troca, eu acho que esse projeto de vamos viver todos juntos, ele tem um lado romântico, tem um lado que é bom das trocas de identificação, de com quem tu tá, mas, ao mesmo tempo, tu soma todas as neuroses e todas as doenças no mesmo lugar. É o problema. Eu acho que a troca entre... Aquele... A minha avó morou muito tempo na nossa casa. Ela escolhia... A minha avó, quando viu o vô, ela tinha muitos netos, muitos filhos, e ela ficava na casa dela no verão e no inverno ela vinha para Porto Alegre, porque lá fora no interior era muito frio, a casa dela era muito fria, e ela elegia a nossa casa para ir morar. Então, a gente sempre conviveu muito com isso. E eu acho que essas famílias, antigamente, quando o idoso morava com o filho, que tem não sei quantos netos, tem uma troca que acaba fazendo com que o idoso não perca o rumo da história. Eu vejo ele para os meus pais, a questão da tecnologia, são os netos que vão lá ensinar como é que usam o tablet, como é que não sei o quê. Um idoso sozinho, como o Ernesto, ele não tem essa possibilidade. Como é que ele vai usar um computador? Como é que ele vai usar um celular se não tem um neto do lado que explique? Vou, é assim, porque eu tento explicar para minha mãe, mas a minha didática para ela é péssima. Já os netos ensinam rapidinho. Aqui em Porto Alegre tem um menino que ele é neto emprestado, neto de aluguel, que ele vai dar aula, que eu acho muito bonitinho. Então, eu acho que essa troca é fundamental na vida de uma pessoa idosa. Se você não tem neto, não importa, pode ser outro, é de outro, em pega emprestado. Mas eu acho que é o que faz, porque às vezes até o neto do outro tem um olhar mais carinhoso e menos policialesco, menos assim, não, tem que fazer assim, tem que fazer assim, principalmente o filho. O filho é muito chato com o pai e mãe. Não tem muito paciência. Não tem paciência. E quer que seja, quer impor. E às vezes o filho do outro tem um pouco mais de paciência, ou os netos têm mais paciência. É verdade. Eu acho que esse contato com as outras gerações é muito importante. Mesmo quando você não está idoso, você tem 40 anos, o contato com a geração dos 20, você tem 50, é sempre muito rico, é sempre importante. Você falou uma coisa aí importante, que falou sobre o Japão e como essa questão é tão cara para eles, e na China também. E os velhos são tratados de uma outra forma. Os velhos são os sábios, são as pessoas, eu não sei se ainda é assim, mas... É, mais ou menos. Tradicionalmente era assim. Os velhos... Não, acho que culturalmente tem. É, culturalmente. Mas eles têm o conhecimento, eles têm a sabedoria, eles são as pessoas que são consultadas para as coisas da vida. Talvez não da tecnologia, mas da vida. E eu queria... A gente tem ainda um pouquinho menos de 10 minutos. Queria perguntar para vocês, para a gente encerrar, se vocês acham que nesses últimos 20, 25 anos, no Brasil, esse olhar da sociedade sobre os velhos, se foi evoluindo, se foi se modificando, ou se foi retrocedendo. O que vocês acham? Eu vou deixar o Jorge responder sobre isso. a única coisa que eu vou responder é que acho que nesse último ano, ou pelo menos durante a pandemia, o olhar sobre os velhos foi péssimo. Porque há quantos discursos e falas do nosso presidente, inclusive, dizendo que se os velhos morrerem, tudo bem. Como assim? Oi! Mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu morrer uns 100 mil, mais ou menos 100 mil idosos. Meu Deus! Então é um olhar muito cruel, muito cruel. Mas acho que o Jorge pode responder melhor sobre isso. esse olhar de políticas públicas. Não, eu concordo plenamente com o que você falou e vou complementar dizendo que isso se reflete nas políticas públicas e no marco regulatório para as pessoas idosas. Então, assim, como tudo aqui no Brasil, que essa história de que a lei não pega, essa lei não pegou. Então, assim, o Brasil tem uma das legislações de direitos da pessoa idosa mais modernas do mundo, que eu acho. Nós temos a política nacional do idoso, nós temos o estatuto do idoso, nós temos a questão da pessoa idosa na Constituição Federal, portanto, acima dessas leis, que determina, que reconhece o dever do Estado no bem-estar da velhice, estava escrito esta palavra na Constituição, no artigo 230, mas é exatamente isso que você colocou, Ana, você não tem isso por parte de uma grande parte dos políticos, né? Então, você não tem o reconhecimento dos conselhos das pessoas idosas, tanto nos municípios como no Estado, os governantes não recebem essas propostas, então, assim, há todo um descaso com isso e eu acho que isso é resultado de nós não termos ainda, nós, Brasil, que eu quero dizer como sociedade, a gente não ter ainda essa consciência muito clara de que a sociedade brasileira está envelhecendo a um ritmo muito acelerado e que nós seremos outra sociedade. A sociedade envelhecida ela é uma sociedade completamente diferente de tudo o que nós vivemos, nós, humanidade, porque a longevidade nesses níveis que a gente está conversando aqui de 100 anos, né, que é isso daí também que dificulta aí a interação intergeracional, porque a corda esticou muito, né, mas é um fato, quero dizer, o envelhecimento populacional é um fato inédito na história da humanidade, a humanidade e o capitalismo nunca conviveram com uma longevidade tão grande como agora ela está sendo colocada para a gente pelo avanço da ciência, pela tecnologia aplicada à medicina, né, então, tudo isso transforma a sociedade, mas eu acho que em termos de políticas públicas nós não tivemos isso, né, acompanhando, né, nesse mesmo ritmo em muitos aspectos. É, bom, eu acho que foi uma conversa muito, muito boa, uma conversa, por um lado, a gente falou de problemas reais e muito duros, que estão nos dois filmes, né, a gente vê as dificuldades no filme de ficção e no documentário, a gente tem um sopro de esperança ali com o filme da Ana e... Todo mundo tem uma Lucia, né, para ter a dança. Todo mundo, é, exato. E, por outro lado, também eu acho que no documentário do Jorge a gente também vê um universo de afeto muito importante e forte, que é isso que segura quando você não tem dinheiro, você não tem nada, você só tem, só resta o afeto e um vai se apoiando no outro e se não fosse esse afeto, as pessoas seriam simplesmente abandonadas, né, porque o Estado não cuida, é a família que tem que cuidar e quando a família não tem nenhum dinheiro, é o sentimento é que vai fazer esse cuidado. Mas eu queria recomendar para todo mundo que está aqui assistindo a gente o filme da Ana, que é maravilhoso, Aos Olhos de Ernesto, vocês podem ver no Now, Now, Net Now, Vivo Play, Oi Play, e o filme documentário do Jorge, que está aberto no YouTube, é só entrar no YouTube e digitar Alzheimer na periferia, também feito com muita sensibilidade e muito cuidado. Então, recomendo a todos que assistam esses filmes, que é importante que a gente mude, que a sociedade vá mudando o seu conceito da velhice e vá dando mais suporte do que a gente tem hoje. Não sei se tem alguém aqui. as pessoas estão aqui no chat dando seus depoimentos, como é que se sentem e tal, está todo mundo acompanhando a gente. Então, é isso, queria agradecer muitíssimo a Ana, Ana Luiz Azevedo e o Jorge Félix, muito obrigado por estar aqui com a gente para essa conversa tão edificante e tão importante aqui. Está bem? Eu que agradeço, foi ótimo. Foi ótimo. E é isso aí, acho que a gente tem que falar cada vez mais, sem demagogia, sem tabus e falar sobre nós que nós um dia seremos velhos se tudo der certo. Se tudo der certo, que a outra opção é pior. Está bom. Então, está, gente, um beijo. Um beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.